Ora sanfona, sentida em meu peito gemendo, vai machucando, meu peito de amor vai morrendo. Ora sanfona, sentida em meu peito gemendo, vai machucando, meu peito de amor vai morrendo. E Juliette, a voz dela é super linda, canta super bem, só que ela confessou que quando ela canta em público, dá um nervosismo, que acaba esquecendo a letra, errando, sendo que ela sabe a letra de cor, entendeu? Debaixo do chuveiro, ela confessou que canta super bem, só que ela não tá conseguindo segurar a ansiedade. Ela fica muito nervosa e acaba errando, esquecendo a letra. Por isso, tá aí um dos motivos que ela recusou a cantar com Luan Santana agora. Ela quer cantar sim com várias pessoas, Luan Santana, Rodolfo e várias outras pessoas que estão de olho nela. Só que sempre quando ela tenta cantar, ela erra por conta desse nervosismo. E ela tentou dar uma palhinha aí e acabou errando também novamente, mas ela já tá fazendo aulas, já tá tentando controlar com a psicóloga dela a ansiedade. E em breve diz ela que vai vir um hit muito bacana. Então vamos aguardar, fiquem ligadinhos aqui no canal, que assim que eu tiver mais novidades, eu venho postar aqui no canal. Então já se inscreva e ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. E já deixa aquele super like.